Não, não, eu acho que tem gente que está com uma continuidade de carreira muito melhor, Diego jogando muito bem, né? E outros goleiros que estão na seleção até, que o Victor foi pra lá e outros goleiros, Jefferson, vem sempre jogando. Eu não, eu tenho, pra mim não dá mais, é, pô, como eu digo, é pra uma Copa do Mundo, a jogada ali, mas eu acho que tem outros jogadores que tem totais condições de jogar. A minha época de seleção foi. Isso é irreversível se o mano vier conversar com você, de repente, até pela sua experiência, um líder? Não tem nem por que conversar, nos últimos anos não conversou, não vai ser agora que vai conversar.